Oi gente, tudo bem? Quem me acompanha nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Snapchat, já viu que eu tô fazendo aulinha de pintura em madeira, de artesanato, né? Sempre que eu posto alguma coisa que eu fiz, vocês me pedem pra gravar, pra mostrar pra vocês como faz e ensinar. Então hoje eu vim aqui ensinar vocês a fazer um porta-batom. É esse daqui, ó, bem lindo, e ele cabe 10 batons, ó, tem as divisórias dentro. A peça crua, tá? Eu comprei na lojinha onde eu faço a aula e paguei R$9,50, a peça crua. Então eu pintei e colei papel de scrapbooking aqui em cima e nos lados, tá? Eu pintei com tinta de artesanato mesmo, tá? Essa daqui, eu mostrei no vídeo também. Ela é com glitter, mas assim, não é um brilho que aparece demais, é super discreto e ela cobre bem melhor a peça, sabe? É, dá uma cobertura melhor. E eu paguei em torno de R$6 a R$7,00 cada uma delas. E daí você vai precisar também de pincel e outras coisinhas que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então tudo isso vocês encontram em lojas de artesanato ou até mesmo em lojas de R$1,99. Se vocês quiserem alguma peça específica que vocês não estão encontrando, onde eu faço a aulinha eles fazem, eles que fazem essas peças, sabe? Então eu vou deixar o link aqui na telinha, no box de informações e também no blog, pra se você quiser entrar em contato com eles. Eles podem fazer o que você estiver precisando e enviar pelo correio, né? Eu espero muito que vocês gostem, tá? Eu tenho muitas coisas pra ensinar pra vocês, tenho quadrinhos que eu fiz, que eu já separei um pra ensinar. Tem um especial também pro dia dos namorados que eu vou fazer, tem muita coisa legal. Eu espero muito que vocês gostem, então vamos lá conferir. Então você vai precisar de uma peça de madeira, a minha é um porta-batons, tintas pra madeira das cores de sua preferência, papéis de scrapbooking pra decorar, pincéis para pintar, cola cascores, tesoura, estilete, um copinho de água e um paninho pra secar os seus pincéis, secador pra secar a sua peça mais rápido e também uma lixa pra lixar as peças mais grossas. Então vamos começar pela tampa. Eu vou pintar do lado de dentro e nas laterais. Em cima eu não vou pintar porque eu vou colar o papel de scrapbooking, tá? Então eu vou pintar com a tinta preta. Como essas tintas são a base de água, é bom mexer bem pra misturar bem direitinho. Depois eu coloco um pouquinho na tampa, tá? E já começo a pintar. Eu deixo bastante tinta assim nos cantinhos pra ficar tudo bem preenchido. E eu faço movimentos de vai e vem, sabe? Pra não ficar nada marcado. Sempre passando o pincel em um sentido apenas. Pra não ficar nada manchado e nada feio. Então eu sempre passo em um sentido só. As tintas escuras, você pode passar apenas duas mãos de tinta que já vai cobrir bem. Já as tintas mais clarinhas, elas são mais chatinhas de trabalhar. Então tem que passar às vezes de três ou até quatro mãos de tinta. Normalmente são três. Então eu primeiro dei uma mão de tinta na parte de dentro da tampa, toda de preto. E também nas beiradinhas. E com a ajuda do secador, eu sequei a primeira mão de tinta. Você pode deixar secando ou secar com o secador pra fazer na hora, assim. Fazer mais rápido, né? Depois que a primeira mão de tinta está seca, é interessante você passar uma lixa nas partes mais ásperas da sua peça. No meu caso, foi só essas bordinhas mesmo. Pra deixar a peça mais lisinha e mais bonita, sabe? Então você primeiro pinta com uma mão de tinta, espera secar e lixa a sua peça. Depois não precisa mais lixar. É só pintar com a segunda mão de tinta. E se precisar, a terceira mão de tinta também. Agora eu vou pintar a lateral da minha tampinha. Então eu dou uma mão de tinta preta, tá? Seco com o secador e depois eu passo a lixinha nessa lateral pra deixar ela lisinha também. Não tava muito áspera, mas eu passei a lixinha só pra garantir que ela ficasse bem lisinha mesmo. Depois é só dar a segunda mão de tinta. No caso de tintas claras, é legal você dar três mãos, tá? Pra cobrir bem. Depois de secar a sua peça com o secador, deixar ela bem sequinha, você já pode dar uma mão de verniz. Eu não falei, não mencionei o verniz no início do vídeo, mas é interessante você finalizar as suas peças com verniz ou cera pra proteger elas de não riscar, de não sujar com facilidade, né? Então você pode dar uma mão apenas de verniz e secar com o secador. Agora vamos pra parte de baixo da nossa peça. Nas laterais eu não vou pintar porque eu vou colar o papel de scrapbooking, que eu mostrei antes pra vocês, aquele de listras. Então eu só vou pintar dentro da peça. As divisórias eu vou pintar também e no fundo da peça. Vou começar com a tinta rosa clarinha, então. Agite bem antes de usar pra misturar bem. E já pode começar a pintar. Lembre de sempre deixar bastante tinta assim nos cantinhos pra não ficar nada sem pintar, né? As tintas mais claras, como eu falei pra vocês antes, é mais chatinha de trabalhar. Elas vão ficar um pouquinho manchadas no começo, mas conforme você passar mais mão de tinta, esse manchadinho vai sumindo, tá? Então eu passei por dentro e também nessas beiradinhas. Depois é só secar com o secador e lixar as partes mais grossas, como eu já falei pra vocês antes, pra deixar tudo bem lisinho. Nesse caso, eu só lixei nessa parte das bordinhas mesmo. Depois você pode passar mais duas mãos de tinta em toda a peça. Lembre-se de sempre passar o pincel no mesmo sentido, pra peça ficar bem bonita, não ficar manchada. E a peça ficou assim, com três mãos de tintas, tudo bem preenchido. Agora nós vamos passar nessa parte de trás. Como é a parte de trás, eu passei apenas duas mãos de tinta mesmo, porque ela não vai aparecer. Mas se você quiser, pode passar três mãos também. Para finalizar e proteger a sua peça, você pode passar verniz ou cera, essas ceras que a gente usa em casa mesmo, em toda a parte da peça onde a gente pintou, tá? Por dentro e por fora. Pode ser apenas uma mão de verniz e secar com o secador. Agora vamos pintar as divisórias do porta-batom. Eu vou pintar com a tinta preta e vou usar um pincel menorzinho. Então é só dar uma mão de tinta, secar, dar mais uma mão de tinta, secar, e depois você vira e repete o mesmo processo, pra deixar todas as divisórias bem pretinhas. É importante vocês não pintarem por dentro dessas divisórias, porque senão depois que a tinta secar, elas não vão encaixar, tá? Elas não vão fechar direito. Para finalizar, pode passar um verniz ou uma cera nas divisórias também. E agora vamos colar o papel de scrapbooking. Então você vai pegar a cola cascores e um pincel de cabo amarelo, que não precisa ser tão bom, só pra espalhar a cola mesmo. Vai espalhar por toda ela e vai colar o papel por cima. Então eu primeiro colo nas pontinhas, tá? Depois com um pano seco eu passo pra ficar bem coladinho. E depois eu espero secar. Quando ela estiver seca, nós vamos cortar o excesso do papel com um estilete. Eu coloquei uma revista bem grossa por baixo, pra não cortar nada de baixo, né? E é só cortar com estilete, sem mistério nenhum. É bom você investir num estilete bom, né? Pra dar tudo certo com a sua peça. Prontinho! Não precisa passar verniz em cima do papel, tá? Só é legal você pegar uma lixa de unha e passar nas beiradinhas pra ficar tudo bem parelho e bem bonitinho. Agora pra parte de baixo do porta-batons eu vou medir a altura e vou cortar o meu papel de scrapbooking do tamanho da altura do meu porta-batons. Depois eu vou espalhar a cola cascores, onde eu quero colar, né? Esse papel de scrapbooking. E então é só colar o papel de scrapbooking, que a gente cortou, medindo a altura certinho, né? Cuidado pra não deixar torto. Depois, sem cortar a parte que sobrou, tá? Dependendo da sua peça vai sobrar ainda. Então eu passei mais um pouquinho de cola e emendei o papel e colei. Com a ajuda de um paninho eu espalhei direitinho, colei. E depois, com o estilete, eu corto esse excesso de papel que ficou. Também corto nessa lateral aqui que sobrou papel, né? Então, com a ajuda do estilete, eu faço a voltinha e depois corto. Novamente, com a lixinha de unha, eu passo nos ladinhos pra tirar o excesso de papel que ficou, né? Deixar tudo bem parelho. E depois que tudo estiver bem sequinho, tá? Nada molhado, nada com o resto de verniz, você já pode montar, colocar as divisórias dentro e colocar a tampa também. As peças têm que estar bem secas, tá, gente? Do verniz também, tudo bem sequinho. Eu comprei essa escrita de batom, tá? Eu paguei R$3,50. Colei com a cola Cascores mesmo e eu resolvi colar na lateral porque em cima a escrita de batom não destacou tanto por causa do papel bem estampado, tá? Então, ficou assim a minha caixinha de porta-batons. Bom, meninas, agora eu quero a ajuda de vocês. Como é um vídeo novo, assim, pro canal, eu só fiz uma vez dessas caixinhas pro Natal e eu nunca mais fiz. Então, eu não sei se vocês querem que eu grave mais ou não. Então, me contem aqui embaixo nos comentários se vocês têm interesse que eu ensine mais pra vocês, que tem muita coisa legal pra ensinar. Eu ensinei bem o básico hoje pra vocês irem pegando as dicas. Não esqueça de avaliar o vídeo clicando no gostei se você gostou e de se inscrever também no meu canal pra sempre receber as atualizações no seu feed do YouTube e ficar sempre ligadinho no que eu posto, né? E é isso, meninas. Espero que tenham curtido esse vídeo. Aproveitem pra fazer várias coisinhas. Eu acho super legal fazer e dar de presente, sabe, pra alguém. Esse porta-batons eu vou dar de presente pra uma amiga minha e eu acho que é super legal porque além de você estar presenteando com uma coisa útil, né? Esse daqui é um porta-batom. Toda mulher gosta de batom e tem batom, né? Então, além de ser um presente legal, foi você que fez, sabe? Então, agrega muito mais valor ao presente. Espero muito que tenham gostado. Não esqueçam de me contar aqui embaixo, tá? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!